Hey friends, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E neste vídeo eu vou ensinar o meu clothesinho pra vocês Que vocês sempre perguntam quando eu posto foto no índice Quando eu posto vídeo aqui Sempre tem muitos comentários perguntando Como que se faz um rabo de cabalo em uma peruca full lace Tô aqui ó, com a minha full lace Novinha, barroca de perucas ó Recém-chegada, essa aqui é nova ó A lace tá aqui inteira, eu não cortei ainda Mas eu vou cortar aqui no vídeo com vocês E vou mostrar como que eu corto Pra ficar exatamente o tamanho da minha cabeça Exato assim, tipo, personalizada Vou regular ela, gente, porque é importante Você já deixar ela regulada onde você gosta de usar Pra você ver certinho como que ela vai se encaixar na sua cabeça Eu coloco do outro lado e do outro lado Não coloco na fila certa, tem que ser Porque eu quero bem justa e minha cabeça é um pouco pequena Pra começar, gente, eu já vou tirar um pouco do comprimento dela aqui Porque ela tá muito grande Então eu já vou tirar um pouco do comprimento dela Só pra não me estraparar Ó, mas como vocês podem ver É a linha que vem só até aqui, ó E essa parte aqui tá me incomodando Ela vai ter que ser removida Porque senão ela vai ficar aqui em cima da minha orelha Dá dó, dá um pouco de dó, admito Mas pra ficar perfeita a gente vai ter que fazer isso Tem que cortar um pouco do cabelo fora, gente Tem que tomar muito cuidado, gente, pra não cagar a boca da peruca Ó, eu acho que assim ela já se encaixou Agora a gente vai cortar certinho aqui fora da cabeça Essa linha serve pra caso você quiser aplicar mais cabelo Ou se você quiser deixar um pouquinho mais dela pra depois colar ela na testa Eu deixo, mas só na parte da frente Não, aqui também mexeu super, gente Deu super certo no corte Tô aqui bem cabeludinha agora Ó, muito plena Muito plena, muito cabeludinha Também achando usar a frente aqui, ó Gente, pronto, voltamos pro outro cenário Tô aqui com a picuzinha já toda pregada, ó Eu já preguei ela aqui na cabeça com alfinetes Esse alfinete grande vocês encontram em loja de... Ah, gente, loja que vem de coisa pra patchwork São alfinetes de patchwork, você tem que perguntar Essas lojas de aviamentos E eu coloquei essa toalha aqui, gente Porque essa cabeça, o buraco dela é muito largo Então não encaixa no suporte Então a gente coloca uma toalha pra ficar mais encaixadinha Senão ela fica girando E agora tá aqui, ó Ficou toda pregada, ó Toda Ao redor dela inteiro eu preguei ela com alfinetes Agora eu vou posicionar todo o cabelo Basicamente é onde eu quero que ele fique E eu sempre tiro a medida de 4 ou 5 dedos aqui, ó Do começo da lace até onde eu quero o meu rabo Que é mais ou menos onde eu sei que eu quero que ele fique, ó Realmente é 5 dedos, eu quero que ele fique exatamente aqui Agora com a ajuda do meu amigo, ele mesmo Desenhar, vocês já conhecem, né, gente? Segurei por cima com a minha amiga Ele vai segurar um pouquinho E eu já vou passar esse fixador, gente Eu amo esse fixador aqui da Mandy, Mandy, minha patrocina Que eu uso muito esse fixador, gente Eu compro muitos Que é o melhor Esse preto aqui tem que ser o preto que é o mais forte de todos Vou jogar o fixador nela em toda, ao redor inteiro Já pro cabelo ficar no lugar E vou vir com a escovinha de polimento Já pra ir deixando tudo bem coladinho na cabeça Gente, nessa hora você precisa de alguém segurando pra você o cabelo Senão não vai rolar Talvez pode rolar, você pode conseguir sozinho Só que é muito mais complicado Então é bom ter a ajuda de um amigo, né, gente? Agora eu vou pegar um pouquinho desse gel aqui Que é da New Barber Um gel cola, gente Assim, um gel cola Vou espalhar na minha mão E vou focar aqui atrás, gente Porque aqui atrás é a parte mais complicada De ficar perfeito Então vou passar esse gel aqui atrás E o que sobrar na minha mão Eu vou ficar passando no resto do cabelo também Eu já vou puxar um pouco de cabelo aqui Esses baby hairzinhos que tem na nuca Porque eu quero um acabamento de baby hair Porque a nuca a gente acaba suando Então vai dando uma descoladinha Mesmo que a gente ande com a cola na bolsa Vai descolando um pouco, gente E a chave fica colando a nuca toda hora Então eu já deixo isso aí no cabelozinho Já pra ficar mais legal Bom, já tá basicamente todo o cabelo aqui Vou dar mais um pouco de fixador Um pouquinho, né, gente? Quase nada Quase morrendo a case fixada É uma das áreas mais chatas, gente Mas vamos precisar do quê? De um elástico de dinheiro E de dois grampinhos Você vai colocar um grampo em uma ponta do elástico E o outro grampo em outra ponta do elástico Esse daqui é truco de cabeladeiro Quem aqui já fez curso de penteado Essas coisas assim Sabe que isso aqui é truco de cabeladeiro É o que faz segurar melhor Sem estragar o cabelo Eu vou dar a volta aqui, ó Com o elástico Gente, toma cuidado pra não furar a touca da peruca Nessa hora Porque essa peruca é toda de lace, gente Então, pra cagar a touca É um minuto Tome muito cuidado A gente é acostumado a enfiar tudo Nas toucas da peruca normal As perucas não são fulcas Então, a gente é acostumado a enfiar tudo nas coca das peruca Que não são ful, né? Quando a gente tem uma ful, a gente tem de cargar Eu tenho esse medo sempre Ó, a gente tá aqui, ó Nosso rabo tá feito Com o elástico Obrigada, Daniela, pela ajuda Olha, com mais fixador A gente vai dar o acabamento Pra ficar tudo no lugar Tudo bem bonitinho Colado na cabeça E eu preciso que a minha amiguinha de novo Segure aqui pra mim, amiguinha Ó, muito fixador A gente tem que endoxicar as amigas É bem importante Ela tá com inveja Porque isso aqui é minha amiguinha Cala a boca Olha a raiz desse demônio, gente Olha o cabelo da sua amiguinha branco Tá horrível Vagabunda Gente, não só o cabelo vai entrar assim Numa peruca O meu até que dá pra deixar Não, porque é curto Eu tô desgotando Sim Em peruca, gente Eu tenho medo de chumbar, né? De deixar desuniforme Porque o nosso cabelo tem que dar a volta Segura aqui Gente, é importante Não deixar pegar muito fixador no rabo em si Porque isso não caga muito o cabelo Desnecessariamente Não puxa com tudo Se não rasga a lace É, gente, é importante Tudo na lace Não tem que ser complicado Tem que ser delicadinha Muito delicadinha Pra saber os 10 mil reais Que você tá gastando Pois é, né, gente? Não adianta gastar tanto dinheiro E depois cagar a peruca Se ele puxar com força aqui, gente Vai rargar a lace inteira Então, se ele tivesse rarvas de linha Ele faria isso com certeza Agora eu vou colocar A lace neguinha Pra dar um volumezinho Um comprimento Bem básica, né? Bem humilde Vamos tirar agora Esse mega Daqui, ó Olha, gente Dobrei o varolzinho em dois Ele era assim Eu dobrei assim Pra ficar mais fácil De colocar ao redor Senão não ia dar certo Daí a gente vai colocar A primeira parte dele aqui E colocar um grampinho Pra segurar A gente quer bater o cabelo Com esse rabo Obviamente Agora vamos dar voltas aqui ao redor Bem justo Mais justo que a lei de vida Gente, aqui também A gente vai colocar mais um grampinho Vai dar mais uma fixada E vamos enrolar mais Pronto, gente No último A gente vai colocar mais um grampinho Pra segurar tudo Pronto, gente Ó Nosso rabinho está aqui Bem let's go Só que a ponta ficou rara Porque eu só botei 100 gramas Então agora a gente vai pôr Um pouco mais Olha, gente Nosso rabinho está pronto É isso que temos para hoje Esse foi o que eu terei Os vídeos de hoje, gente Como fazer o rabinho E daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Como colar Quando já é maquiada pronta Então aguardem Que eu vou mostrar Como que cola na cabeça Perfeitamente E aí, gente Agora eu tô pronta A maquiada aqui Atrasada Como sempre Porque eu sempre queria estar no evento Na verdade Já não tem hora pra chegar Mas já queria estar acenando, né, gente Tô aqui, ó Com meu cabelo Direito da cabeça E vamos colar essa peruca agora Passo inicial É vestir ela, né, gente Vamos colar a lence por completo Começar passando aqui na testa No primeiro lugar que a gente vai colar Aí a gente vai agora Pra nuca Pra nuca não, a louca Pra costeleta Pra costeleta, gente Tô perdida aqui Seca da costeleta A gente já entra um pouquinho E só passa por enquanto, gente Enquanto a cola vai secando Eu vou passando no resto Daí quando ela estiver quase seca A gente pressiona pra ela falar de verdade Agora é a hora da nuca Olha, gente, eu vou passando aqui É onde eu acho que é É isso Na fé e na coragem Pronto, eu acho que tá tudo quase colado já Eu venho com uma toalha Dando só umas pressionadinhas assim Gente, acabei de chegar em casa Olha isso Olha como ficou esse rabo No final da noite, gente Eu bati pencas de cabelo, ó Pencas de bate-cabelo Porque eu não tô morta E ele coladíssimo aqui ainda, gente Só no bate, tudo colado Olha, tudo perfeito Nem escovei, gente Olha a minha Gente, olha a minha cintura Depois da noite toda de Elastique Olha isso Toda marcada Porém, gente, minha cintura tá muito fina Olha isso Sem nada Eu tô passada, gente Elastique da Madame Cher Pisou Pisou, gente Assim, ó Aprovadíssimo Enfim, espero muito que tenham gostado do vídeo Já curte, comenta e compartilha com as amigas Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo do canal Make me a supermodel Be a supermodel is not just about looking good The eyes tell it all